Por que a NEC resolveu levar o reconhecimento facial para os caixas eletrônicos? O principal motivo do uso do reconhecimento facial nos caixas eletrônicos é para prover uma segurança maior para o cliente que está usando esse tipo de recurso. Hoje em dia, para você sacar um dinheiro, fazer uma transferência no caixa eletrônico, você consegue fazer uma autenticação via senha. O uso do reconhecimento facial faz com que esse tipo de transação tenha uma segurança maior nesse tipo de transação. Ou seja, você consegue autenticar uma transação com o seu próprio rosto, com a sua própria biometria. E como é que funciona essa solução? Você pode mostrar para a gente? Claro, claro. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. O cliente, primeiramente, chega no banco para usar o ATM. Ele seleciona a função que ele precisa. Automaticamente, o celular dele também é avisado. A partir desse momento, eu faço uma autenticação via reconhecimento facial, que funciona muito simples. Autenticou o facial, ele libera as funções do caixa eletrônico para o cliente continuar usando. Saque de dinheiro, um depósito, um pagamento de conta, transferência, enfim. As funções normalmente usadas no caixa eletrônico. Seria uma união, que hoje a gente já tem caixas eletrônicos com a biometria. Seria unir a biometria ao reconhecimento facial? Não, sem dúvida. Isso também é possível. Conforme a gente vai colocando mais fatores de autenticação, mais seguro aquela transação vai ficando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.